Uma verdadeira batalha. Se contra o Awali, a festa já foi grande. Imagina a final contra o Chelsea. Uma invasão de corintianos para acompanhar o jogo de uma vida, de uma nação. A nação chamada Corinthians. Timão! 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 E a torcida não parou de cantar em nenhum momento. No intervalo do jogo, o torcedor tenta explicar o que é ser corintiano. Cara, para a gente é bem diferenciado. Nós não medimos esforço. Se precisar, viajamos mil quilômetros para a Vila em São Paulo. O que importa é estar apoiando o time. Mesmo que seja por aqui, a gente cantando, a gente passando aquela energia positiva. Representa família, representa tudo. É um sentimento que vai passando de pai para filho e o amor só tende a crescer, expandir. Segundo o tempo começa e a festa do torcedor também. Parecia mesmo um estádio de futebol. E para a festa ficar ainda melhor, Guerreiro, o cara que tem a cara do Corinthians, para o delírio do torcedor, fez o gol. E depois disso, foi só esperar o apito final, para que a 5ª Avenida na Vila Nova, em Goiânia, virasse palco da invasão corintiana. Coríntios campeão, Coríntios campeão! Isso aqui é uma doapreço que pague, isso aqui é amor de verdade, mano. Vai estar sempre aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Coríntios! Vai Coríntios! Coríntios campeão! Isso é Coríntios! Coríntios é diferente! Coríntios é amor! Coríntios é paixão! Coríntios é tudo! Coríntios é isso, cara! Coríntios é isso, cara! Coríntios é isso! Coríntios é isso! Coríntios são processos! Coríntios é o melhor do jogo. Coríntios é o melhor do jogo. E aí Abertura